Bem-vindos a Ducascope TV. Eu sou Alex Isat. O Behove Economic Analysis divulgou sua segunda estimativa para o PIB real para o segundo trimestre de 2014, cobrindo o período de abril, maio e junho deste ano. O relatório mostrou a produção americana crescendo a uma taxa anual de 4,2%. Esses dados são relativos ao primeiro trimestre, quando o PIB real caiu 2,1%. A revisão ficou acima dos 4% da estimativa antecipada do BEA no mês passado. Vamos falar com o analista de mercado Craig Erlam, da Alpare. Craig, o investimento em estrutura foi citado como o fator principal para o PIB estar maior do que o esperado. Você concorda? E o que mais pode estar contribuindo para a alta? Parece ser o caso, mas nós temos que lembrar que o aumento é pequeno, se tivermos como base o ano inteiro. O aumento de 0,2% não é assim tão importante. O mais importante é que vimos a economia se recuperar em relação ao primeiro trimestre. Nós observamos um forte investimento, tanto de empresas quanto familiar. Então, o que parece mais importante para mim não é necessariamente o aumento em si, mas o fato de que há algo aquecendo a economia que está se recuperando do fraco primeiro trimestre, o que pode contribuir para um crescimento sustentável. As estatísticas também mostram que os gastos do consumidor se mantiveram estáveis, enquanto as exportações aumentaram. O que isso significa? O fato de que as exportações subiram é um ponto-chave. Os gastos do consumidor não deveriam subir rapidamente, simplesmente pelo fato de que os salários não estão aumentando. Se os salários reais não estão aumentando na mesma velocidade que os gastos do consumidor, logo podemos analisar que isso seria insustentável. Não foi uma grande surpresa os gastos do consumidor não terem subido, mas o fato de que estamos vendo um aumento nas exportações, o que será um aspecto muito positivo para os mercados, pois essa é uma área da recuperação da economia que pode ser sustentável e as coisas podem melhorar. Assim que começarmos a ver melhoras nessa área, você pode esperar aumentos nos salários. Então é melhor assim do que da maneira inversa. Se observássemos exportações em queda e um aumento nos gastos do consumidor, acho que as pessoas estariam mais preocupadas do que felizes. A economia americana lhe parece positiva? Acho que sim. As pessoas tiveram muitas dúvidas neste ano. E eu acho que elas não deveriam estar receosas, porque no primeiro trimestre houve uma reação exagerada em relação aos números fracos. O mau tempo nos Estados Unidos distorceu esses números. Agora podemos dizer a mesma coisa em relação ao segundo trimestre. E o que deveríamos fazer é uma média dos dois trimestres para ter uma avaliação mais real da performance da economia. O fato de que estamos vendo uma melhora nos gastos de empresas, o fato de que os gastos do consumidor estão se mantendo em um nível alto sem estarem excessivos. Todos esses fatores me dizem que a recuperação é real. Eles me dizem que a recuperação é sustentável e que nós devemos ver as coisas melhorarem ainda mais no terceiro e quarto trimestres deste ano. E no ano que vem também. Obrigada pela sua participação. Continuem assistindo a Ducascope TV. Até mais.